Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Origins E eu preciso agora ir até o hipódromo, preciso encontrar um contato, um contato que está perto do hipódromo Não sei quem é esse contato, só sei onde ele está, mais ou menos onde ele está Como de costume, quando eu me aproximar, eu provavelmente terei que usar a minha águia para identificar quem é esse contato Então vamos para lá, aparecendo já a indicação ali na tela, já vão reparando aí na ambientação do jogo que é muito bem feito Olha só, todo o ambiente, todo o cenário que é muito bem feito Deixa eu usar a minha águia para identificar o tal do contato, olha a construção lá no fundo também, belíssima Espetacular, tem corridas de cavalo ali e tal Meu contato já foi localizado, apareceu que ele estava trabalhando ali, já que aqui é um hipódromo Vou entrar de cavalo mesmo, já tem a estatuazinha do cavalo ali, eu acho que a estátua do cavalo não vai se incomodar com outro cavalo Sou o Baek A Aya me mandou para ver o Apolodoro Shhh, sei que compreende que meu mestre toma precauções para se encontrar com outros Só ele pode responder a minha pergunta Direi a ele que quer conselhos dele e que a Aya recomenda a você Espere essa noite, se ele quiser te encontrar, ele vai estar perto do farol Até lá, o hipódromo está comemorando um dos seus maiores corredores Muita bebedeira e festividade, além das próprias corridas, claro, caso seja do seu agrado O nome dele era Ícaro, glória do agitado hipódromo O muito celebrado e pouco duradouro amor de Kanopo O invejoso destino, contando suas vitórias em vez de seus anos Viu nele um velho e o roubou em seu vigésimo quinto ano Ícaro, um campeão desde os 13, quando venceu sua primeira corrida Até sua milésima vitória, como miliários, não há maior honra Seus cavalos, tão abençoados pelos deuses quanto ele Abraças E vamos esperar anoitecer aqui Isso é uma atualização que eu adquiri, já tinha comentado com vocês Eu posso sentar e esperar o dia passar Tô esperando o dia passar, esperando anoitecer Porque o cara vai me encontrar no farol durante a noite Vocês perceberam que tava rolando ali uma comemoração Uma homenagem, não uma comemoração Uma homenagem, falando lá de um tal de Ícaro Que corria desde os 13 anos, quando foi campeão E aí foi morto aos 25 anos Perceberam várias pessoas de verde ali? Eles estavam falando do cara, da missão que eu mostrei pra vocês no meu vídeo passado Eles estavam fazendo lá uma família, tava fazendo uma homenagem lá Aí mataram o filho lá de uma mulher, sequestraram o outro filho dela Eu tive que salvar, resgatar o filho que ainda estava vivo Resgatei um busto e tal E eles estavam agora homenageando o filho que morreu Interessante, né? Se eu não tivesse feito a missão Talvez isso não tivesse acontecido agora Talvez não tivessem falando desse cara Será que é o farol de Alexandria ali? Tá meio pequeno, né? Pra ser o farol de Alexandria Mas pode ser Sei lá, vamos lá então pro farol Apolodoro aparece somente durante a noite Então por isso que eu esperei anoitecer pra encontrar Apolodoro aqui Apolodoro Você aí Você veio aqui pra me matar ou você é meu amigo? Amigo Bayek de Siwa Ah, então eu tiro aqui, vamos Você é uma Jai da Haya, é? Algum outro sobrevivente? Apenas Damastes Eles capturaram ele E o pergaminho, onde foi parar? Estava com o Damastes O diótero Damastes devia ter destruído ele A Cleópatra lhe deve muito Consegue sozinho até um curandeiro? Eu matei o Eudoros É? Muito bem Ele era a serpente, não? Honestamente, Bayek Há muito que você ainda tem de compreender Honestamente, quero resposta Preciso saber que tipo de homem você é Resgate o Damastes e recupere o pergaminho E daí eu vou saber se você é o homem que a Haya diz que você é Onde está esse Damastes? Ele deve estar nas docas do Porto de Canopo Não posso deixar aquele pergaminho ser lido por qualquer um E o Bayek ficou nervoso aqui, hein? O Bayek ficou muito nervoso e curioso Que a gente, eu não tinha nem pensado nisso Eu estou me tocando agora, né? Não sei se esse é o Farol da Alexandria Está me parecendo meio pequeno, sei lá Mas, em tese, a gente pode encontrar aqui Pelo menos duas das sete maravilhas do mundo antigo Entre as sete maravilhas do mundo antigo Tem a Pirâmide de Gizé Que deve estar aqui A Pirâmide de Gizé ou Gizé, chame como você quiser Tem os Jardins Suspensos da Babilônia A Estátua de Zeus Que a gente não vai encontrar O Templo de Artemis Tem o Mausoléu também De quem que era o Mausoléu mesmo? Que eu não lembro Não lembro Tem o Mausoléu Tem o Colosso de Rodes Colosso de Rodes Que o nome dele era Hélio, se eu não me engano E o Farol da Alexandria Então das sete maravilhas do mundo antigo A gente pode encontrar pelo menos duas Aqui, no caso, o Farol de Alexandria E a Grande Pirâmide de Gizé Entre outras coisas maravilhosas Como a Biblioteca Que a gente já viu Então muita coisa legal Que a gente pode encontrar nesse jogo Marquei a galera ali Realmente uma galera E eu vou ter que resgatar Damastes No Porto de Canopo Cada nomezinho também, né? Egito Não podia ter uns nomes Que a gente tá acostumado aqui no Brasil Vamos lá tentar resgatar esse cara Curioso isso, né? Essa questão A tecnologia pra época era muito avançada aqui A gente deve encontrar ainda as pirâmides Eu já vi as pirâmides Quando a gente vai sincronizar, por exemplo, o mapa Subindo naquelas partes pra fazer o salto da fé Aparece ao fundo pirâmides Eu ainda não cheguei em nenhuma pirâmide E essas pirâmides Nesta época aqui As pirâmides já são bem antigas Já são muito antigas Se pegar, por exemplo Tem umas pirâmides Tem uma pirâmide muito famosa no Egito Que eu esqueci o nome dela Qual que é a mais famosa mesmo? Não é a de Gizé a mais famosa É a de Keops Se eu não me engano Que é a pirâmide mais famosa do Egito Então nós estamos jogando aqui Mais ou menos 40 antes de Cristo Quer dizer Essa pirâmide já tinha sido construída Há 2.500 anos A pirâmide já era antiga pra caramba Já era velha pra caramba E olha que nós estamos aqui Há 2.000 anos atrás A pirâmide de Keops Então tem 4.500 anos Mais ou menos Será que o cara morre com uma flechada na cabeça? Vamos ver Que raiva meu cara Não morrer com uma flechada na cabeça Lembrando que eu vou Subir de nível Vou encontrar armas melhores Eu posso me fortalecer também Pra isso eu preciso de materiais Como couro macio Couro normal Couro duro Cobre Ferro O que mais que eu preciso? Madeira Que é difícil pra caramba de encontrar Então tem vários materiais aí Que eu posso usar Nos meus upgrades Sem falar Os pontos que eu ganho Os pontos de habilidade Graças ao XP Que eu vou ganhando no jogo O jogo está excepcional Quem quiser esse jogo Dá uma olhada na Evirtua Nesse endereço aí www.evirtua.com.br Você que quer esse jogo Ou quer comprar seu videogame Pela internet Numa loja confiável É a Evirtua Dá uma olhada lá Que vale muito a pena Este foi pro saco Não foi? Não morreu ainda não O cara level 12 Eu sou level 15 O cara 3 níveis aí Abaixo do meu Mesmo assim ele não morreu Com a minha finalização Que não é finalização Porque não finalizou Com o meu golpe especial ali Beleza Matei essa galera Acho que ninguém Eita Tem um dando uma flechada em mim Malandrão Tava escondidinho Vamos ver quem é que dá flechada Em quem Ele deu também Mas eu matei ele Ele não me matou Não se esqueça de mim Bom, Amon, me salve Obrigado Era bem desagradável lá dentro Você matou todos Desgraçados Mereciam morrer Me leve pra um lugar seguro Aí falamos E olha o burrinho Correndo ali Olha o burrinho Rapidinho Achei que o cara Ia conversar comigo Não Então vamos lá Preciso escoltar ele Durante esse caminho Mas Acho que se eu for de boa Aqui Ninguém vai perceber a gente Eu vou mais Stealth O idiota vai correndo Eita, nós Já tem um batendo Ele sai daí Miserável Não mata esse cara não Que eu preciso dele Sem ele eu não tenho As informações que eu preciso Eu Mostrei pra vocês Eu matando a serpente Só que eu tô desconfiado Vai é que tá desconfiado E eu tô desconfiado também Porque foi tudo muito fácil Cheguei aqui Pra matar cinco caras Eu precisei matar Mesmo dois, né Outros dois A Aya matou E um O jogo matou pra mim Apolodoro me enviou Para te ajudar Me dê o pergaminho Pergaminho? Eu não tenho nenhum Seu dever era transportá-lo Escondi ele no navio E eu não queria que caíssem Em mãos erradas E onde está o navio? Está no fundo do lago Eles o afundaram Ah, muito bem Eu vou pegar O Apolodoro está esperando Por você lá no farol Vou dizer a ele Pra achar você perto do navio Recupere o pergaminho No lago de Canopo Deixa eu usar a minha águia Águinha não Estou confundindo águia com água A minha águia Não dá pra falar Águiazinha É águiazinha Falar águia no diminutivo É muito difícil, né Legal Peguei a águia Então vai ser muito legal Dar uma explorada no jogo Lembrando que Tudo que eu mostrei pra vocês Eu estou fazendo só vídeos Bem longos aqui Se vocês repararem Já fiz vários vídeos Vídeos bem longos E mesmo assim A gente abriu Uma pequena área Do mapa O mapa é muito maior Do que tudo que vocês viram Aqui até agora Tem muito ainda Pra gente explorar Tem muito mapa Pra gente abrir Muita região aí Pra gente explorar Pra gente conhecer Aqui a embarcação Que foi afundada Esse pergaminho já era Aí na água, né Pode ter certeza Que esse pergaminho aí já era Então explorando Nós devemos chegar Nas pirâmides Não sei se a gente Vai ver a esfinge Legal que se tiver a esfinge A esfinge Talvez esteja com o nariz A esfinge é muito famosa Por ter o nariz quebrado Aparece sempre Em desenhos Filmes, etc Aparece o nariz Da esfinge quebrado A esfinge é aquela Aquela Uma estátua Vai, entre aspas Gigantesca Tem um corpo de leão Tem uma cabeça, né De um De uma pessoa assim, né Ele é meio estranho, né Ele... Não, a cabeça dela Não é de uma pessoa É o corpo É o corpo de leão, não é A cabeça Eu acho que é meio de falcão Não lembro agora Vamos ver se a gente vai Encontrá-la aqui Como é que eu dei Essa pancada aqui Bom, todo mundo Conhece a estátua da esfinge Todo mundo já deve ter visto Em filme, desenho, etc E tem uma lenda Que diz que o nariz Da estátua Foi perdida Numa batalha Contra Napoleão Napoleão foi lá E deu um tiro de canhão, né Durante a guerra E quebrou o nariz da esfinge Isso é lenda, né Aqui está o seu precioso papiro Muito bom, Bayek Vejo que é um homem capaz Alguém em quem eu talvez possa confiar O pergaminho se destinava O pergaminho se destinava ao general romano Pompeu Para convencer Roma a ficar do lado de Cleópatra Ela vai ficar agradecida Por você ter mantido esse segredo Ela está na minha casa Nós vamos pra lá agora Onde a Aia se encaixa nisso tudo? O primo dela, Phanus, disse que ela era uma mulher determinada a caçar presas letais E por acaso, eu também tinha motivos para derrubar essas presas A Aia teve sucesso E eu intervi para proteger ela Nós agradecemos E nós agradecemos por você ter eliminado o Eldoros Ele era um indivíduo odioso Devo contar a você que além de Eldoros Eu dei um fim ao Filaque Thay de Alexandria O Gennadius Gennadius? Estou feliz que ele morreu Mas isto vai causar problemas para você Os Filaques são um grupo bastante coeso E assassino Eles certamente virão atrás de você Que seja Posso saber por que queria o Eldoros morto? Como sabe, o irmão da Cleópatra Ptolemeu, jovem e maleável demais para ser um líder forte Acreditamos que o Eldoros era uma influência em Ptolemeu E aí meu filho, você não vai me seguir não? Ai Cacildo, o cara travou ali, deu uma bugadinha Não é a primeira vez que acontece um bug desse tipo Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cara daqui Vamos tentar Eu acho que essa embarcação aqui está atrapalhando ele Olha lá, ele subiu na embarcação agora Bacana Vamos ver se ele me segue O cara fica travado ali Não sei se eu continuasse Talvez ele desaparecesse, reaparecesse E destravasse Pelo sim, pelo não Vamos ver se ele me segue agora E essa história, como eu falei de Napoleão É tido como uma lenda Ninguém sabe ao certo se é verdade Não tem registro disso Até porque se Napoleão quebrasse o nariz da esfinge Eu acho que ele iria ver a besteira que ele fez E acho que ele não iria registrar isso, né? Mas é tido como uma lenda Ninguém sabe Dizem que pode ter sido tropas britânicas também Por ter sido Napoleão Ninguém sabe ao certo Filho, vou mandar Ah, pelo amor de Deus, acabei de te ajudar E você não me ajuda em nada Traga um pouco de sobriedade para o círculo social da Cleópatra A sua esposa é uma mulher extraordinária Eu sei Vai aqui Antes que eu revele todos os segredos A Cleópatra precisa te conhecer e aprovar Ela tem particularidades Permita-me te dar um conselho Quando se aproximar da rainha Dobre seu joelho em respeito Só fale para responder Não lhe cabem perguntas Só respostas Não seja distraído pelas festividades Ela tem uma grande comitiva E eles gostam de se divertir Às vezes, em excesso Fale claramente Então com medido Mas acima de tudo Não olhe nos olhos Pronto? Mal posso esperar Vem aqui Me pega Vem aqui, vocês dois Sim, posso te garantir A sensação é muito gostosa Por aqui Sem problema Ela não guarda rampor Cadê o meu cachimbo de ópio? Eu durmo Com qualquer um Desde que ele concorde Em ser executado pela manhã Como o Xantides? Ele ficou bem satisfeito Com o acordo E esse apetitoso rapaz? Minha rainha Este é... Então? É uma oferta generosa Mas eu já prometi minha vida Para esta mulher Aya, aprovo sua escolha Venha Temos muito a conversar Celebrem, meus amigos Deveria joelhar-se Ah, Vaxaremta Conheça Aya e Bayek Eles eliminaram o Eldoros Esplêndido Vocês se juntarão à nossa causa? Nós não sabemos qual é a sua causa Eldoros era um membro da Ordem dos Anciões Os responsáveis pelo meu exílio Me tiraram do meu trono E por que eu deveria me importar? A Serpente tem muitas cabeças E são elas que compõem a Ordem A Serpente é o homem que matou meu filho Não é tão simples Do que eles estão falando? Eu não sei Eles devem saber algo A Ordem dos Anciões Busca controlar todo o Egito Ptolemeu é só um fantoche Temos informantes em cada região Mas eles foram incapazes de tocar na Ordem Em todo o Egito Forças misteriosas conspiram contra nós Por exemplo, aqui No Delta do Nil Areias infindáveis engolem Valerios inteiros Elas são acompanhadas de uma força humana maligna Essa força é o membro da Ordem dos Anciões Escaravélio E por aqui Na Terra Sagrada de Gizé? Uma figura sombria Chamada Hiena Controla tudo o que acontece O que é certo É que Gizé tornou-se Terra de Morte E perdas E a Memphis também Minha Terra foi amaldiçoada Até mesmo o Sagrado Touro de Apis Aquele que chamam de Lagarto Usou algum tipo de Poder diabólico Então a Serpente É a Ordem dos Anciões? Sim Eudoros era um O Hipopótamo Você tinha razão, meu amor Ele Não era o último Faltam todos esses Quando a Ordem quer alguma coisa Come em Siuá Ela esmaga todos Em seu caminho Sem piedade Primeiro Siuá E agora Faio É a região mais oprimida De todo o Egito Onde o Crocodilo Domina com crueldade Os habitantes Vivem em medo constante É o destino Que aguarda Todo o Egito Se não impedirmos A Ordem Nós temos que agir Eles devem ser assassinados Nós ainda não encontramos O homem que matou o Remo A alma de nosso filho Se encherá de felicidade Quando eliminarmos essas pessoas Agora você é meu Medjai Protetor da verdadeira faraó do Egito Então que seja Essa noite Vamos beber Celebrar E amar Amanhã Amém Missão concluída, Medjay do Egito, brasão de Medjay dourado, ganhou um brasão dourado Vocês viram ali a Cleópatra Piriguete, Piriguetona Cleópatra Cleópatra sempre teve essa fama, né, de curtir aí uma serpente Tanto que conta a história que ela foi morta pela picada de uma cobra Vai saber Deus qual foi a cobra, mas ela foi morta pela picada de uma cobra E tá a Piriguetona aqui mesmo no jogo Deixa eu dar uma olhada aqui o que tem mais pra gente fazer O rio faminto, level 14 pra fazer essa, dá pra eu fazer A Doninha, a Doninha tá mais perto, mas a do rio faminto me chamou mais atenção O que será que é esse rio faminto? É um rio que tá comendo as pessoas? Vamos descobrir O jogo indica que você tenha level 14, pelo menos eu tenho level 15 Então vai dar pra fazer essa missão Se eu fosse level 13, 12, também daria pra fazer Seria mais difícil, só se for uma diferença muito grande Se você é level, por exemplo, 15 e como eu tenho a missão level 25 Você não consegue fazer, o jogo nem deixa você fazer Tá pertinho, achei que estaria mais distante Mas tá bem pertinho aqui o início da missão Seu amigo foi morto por hipopótamo Sim, o animal se descontrolou e matou muitos Fomos atacados por bandidos ontem Indo embora, eles atiçaram os hipopótamos e levaram eles até a plantação Os deuses se alegram mijando em nós Não podemos fazer a colheita E nem deixar os mortos descansarem com os hipopótamos nos campos Deixe-me ajudar a coletar os mortos O Rio Faminto, uma galera morta aqui Morta por hipopótamos Eita, os hipopótamos lá embaixo Lembra que eu tinha dito pra vocês que os hipopótamos são muito perigosos? A gente fica preocupado aqui com o jacaré e tal É melhor você se deparar, se pensar Olha só, meter o flash ali no hipopótamo, coitado Pra se deparar dessa distância que eu tô aqui É melhor você encontrar um crocodilo do que um hipopótamo Eu prefiro encontrar um crocodilo do que um hipopótamo O hipopótamo é rápido O crocodilo é mais fácil de você fugir O hipopótamo mata muita gente na África Muita gente mesmo Todo mundo sabe que Egito fica no continente africano Legal, eu tenho que recuperar os corpos Já aproveita pra deixar o seu like aí no vídeo Clica no gostei Clica no joinha aí Não vai esquecer Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube Ou CJBR Lembrando que eu sou Léo Ou Engileu Ou Leonardo Pode me chamar da maneira que você quiser E ativa o sininho Pra você ficar por dentro das novidades Tem um sininho aí Do lado do botão inscrever-se Clica nesse sininho Deixa ele ativado Que todo dia tem vídeos novos aqui no canal Todo santo dia Você vai perder muita coisa legal Mesmo Se você não deixar o sininho ativado E não esqueça de compartilhar esse vídeo Você que curte um trabalho informativo Um trabalho diferenciado Compartilhe esse vídeo Todo mundo nesse jogo tem uma desculpinha Pra não me ajudar Ah, eu tô fraco Ah, eu não sei o que Ah, tô cansadinho Ah, a lua tá na casa de Plutão Bateu com Marte E eu preciso encontrar uma pessoa específica aqui Que o cara tá procurando Não é qualquer pessoa E já que tem um jacaré Vamos pegar o couro duro aqui Que eu sempre uso nas atualizações Eu tô indo abaixadinho, ó Esperando que assim seja mais difícil Do hipopótamo me ver Até porque se eu chamo a atenção de um Talvez ele chame a atenção dos outros Aí começa a me dar trabalho Não é fácil matar o hipopótamo, não Olha lá Corpos recuperados Já recuperei metade dos corpos Que eu precisava recuperar Ou seja, são quatro corpos pra recuperar Colocando esse aqui A barrinha deveria subir Que estranho Por que que não subiu? Será que eu não coloquei no lugar Indicado? Ah, agora subiu Subiu de efeito retardado a barrinha Meia hora depois a barra sobe Não é esse também, né? Esse é o filho do meu cunhado O cara tava falando e tal Então tá falando Eita nóis Olha o hipopótamo Eita nóis Agora lascou Caraca Ele tá do meu lado aqui Nossa senhora O bocão que o hipopótamo tem, né? Gigantesco Esse aqui tomou mil flechadas pra morrer Tá até pálido Coitado do hipopótamo Caiu ali até pálido Deixa eu ir devagarzinho Pela moita Ai meu Deus Tá vendo uma manchinha branca ali embaixo Indicando que tem um perigo Atrás de mim Olha só que eu não falei maconha isso aqui Coisa estranha, não é não? Eita nóis Vou sair muito loucão desse arbusto aí Imagina como é que eu vou sair desse arbusto O cara tá caído justo na água Caramba Cheio de sangue por aqui Legal, peguei o cara Vamos levar ele de volta Pior Que apareceram uns caras Ai, tá tendo um conflito Quando aparecem esses caras assim Tem uns conflitos que eu posso intervir Mas se é hora de vocês aparecerem também Pior que eles agora atiçaram os hipopótamos Não, passar por ali vai ser inviável Dá pra passar, mas é preferível dar a volta Olha o cara brigando com o jacaré Caraca Nossa, mas é muito saudável isso, né? Você ir brigar com o jacaré com o facão na mão Valeu a espada É muito saudável fazer uma coisa assim Bom, legal Pelo menos eu trouxe o cara aqui Pior que... Eu vou ter que matar esse hipopótamo, né? Acho que não vai ter jeito Olha, ele já me viu Mas ele tá lutando com um dos carinhas Olha o cara, não tá nem aí pra vida Olha o cara lá É uma mulher De costa Peraí hipopótamo Tá achando que é um cachorrinho Não dá pra eu falar com o cara Pra eu finalizar a missão Porque eu preciso sair do conflito Então o hipopótamo me viu Me viu, estou sob conflito Vou ter que matar ele Geralmente a flecha dá bastante dano Não, não deu muito dano Caraca Não deu muito dano Porque esse hipopótamo é grande Vai na espadada mesmo Tenta carregar Como eu tô fazendo Carregar o golpe Que assim você consegue dar mais dano Então foca nele Esquiva quando ele atacar E... Ai meu Deus Ele me acertou Tenta esquivar quando ele atacar E depois acertar Ah, se desce Ah, mataram ele Beleza Já peguei mais um couro duro Aí sim Obrigado, Neb As almas deles vão descansar Quem é esse mequetre Por quem sua tia sofre? Nosso protetor Corajoso e forte como você Ele afugentaria os animais ferozes Ou os bandidos que nos atormentam Eu acho que não tem mais ninguém Para nos proteger O Egito todo parece sofrer deste mal Onde esses bandidos se escondem? Tem um desfiladeiro Eu te mostraria o caminho Mas é muito perigoso E alguém tem que cuidar dos mortos Entendo Pode deixar comigo A gangue é conhecida como os grandes famintos Que os deuses o protejam Vamos de cavalinho Que é mais rápido e tal Encontre o acampamento dos bandidos E resgate mequetre Mequetre Meu Deus do céu O acampamento dos bandidos Fica no desfiladeiro oeste Legal Vamos para lá Sobre a insígnia lá que eu ganhei Da Cleópatra Piriguete Ela me deu uma insígnia dourada A insígnia de mediar E os mediais meio que estão desacreditados aqui O mediar era para ser o protetor do faraó O faraó como está Sob o comando lá Ele não está percebendo porque é idiota Mas como ele está servindo de fantoche Para os animais aqui do Egito Como a gente viu O abutre A garça Etc Então acabou que os mediais perderam um pouquinho o poder Aquele símbolo que eu recebi da Cleópatra É a insígnia mediai Com aquele símbolo Eu tenho praticamente plenos poderes Eu posso fazer de tudo Eu posso, por exemplo, matar em nome de Deus Eu tenho o direito de matar Tipo James Bond Eu tenho o direito aqui de matar Eu não preciso obedecer as leis dos homens Eu posso eu criar uma lei Falar, não, essa lei aí não está certa não Eu obedeço a lei dos deuses Então eu posso criar uma lei aí Até se eu quiser para resolver alguns conflitos Aliás, eu tenho imunidade também Ninguém poderia me prender A não ser por ordem do próprio faraó Mas se não, ninguém Ninguém teria autoridade para me prender Então aquela insígnia me dá praticamente plenos poderes Bom, aqui tem tesouro para eu pegar Tem um chefe para eu matar também Vamos dar uma geral nesse acampamento Por que eu não consigo pular para o outro lado? Estou tentando pular Acho que não dá para eu dar um pulo lá para o outro lado Eu tive que descer E vamos subir por aqui Vou tentar pegar um por um Para eu poder salvar o Mequetrefe aí Mequetré Ou o nomezinho lazarento Sobre as pirâmides Vocês viram falando aí da região de Gizé A Cleópatra estava falando É onde tem as pirâmides famosas Lá na região de Gizé Talvez a gente não tenha visto nenhuma pirâmide ainda Talvez nós estejamos jogando do lado leste do rio Nilo As pirâmides eram construídas do lado oeste do Nilo Por que? O lado oeste é o lado do sol poente É onde o sol se põe E acreditava-se Lembrando que pirâmides são túmulos Nada mais do que isso De onde que surgiu a ideia da pirâmide? As pessoas faziam túmulos para os seus familiares Ele morria Fazia um túmulo Enfeitava e tal Aí vinha outro cara O familiar dele morria Ele falava Não, vou fazer um túmulo maior Aí ele colocava pedras Fazia os enfeites Fazia um pouquinho maior Aí vinha outro Falava Não, vou fazer um maior Porque o meu familiar aqui é mais importante Fazia um maior Nesse de fazer maior Fazer maior Fazer maior Fazer maior Foi mais ou menos essa lógica Que surgiram as pirâmides Então a pirâmide nada mais é do que um túmulo E eles acreditavam Que enterrando Os seus familiares No caso um faraó O que quer que seja O próprio faraó mandava fazer A pirâmide para ele mesmo Então eles acreditavam que Enterrando do lado oeste O morto iria para o sol Porque ele era o deus sol também Então o sol se punha E ele na sua morte se punha junto com o sol Por isso que as pirâmides ficam do lado oeste Se a gente está jogando do lado leste A gente não vai ver pirâmide nenhuma aqui Quando a gente passar para o outro lado Opa, uma espadinha comum Mas uma espada poderosa Qualidade 35 ali Com dois pontos Além da que eu estou usando Trocar depois essa Essa espadinha aí Que parece ser bem interessante Legal Vamos embora então Dá uma geral Na bagaça Esse aqui já morreu também Está o chifrudão ali Caramba Tem um chifre O cara aparece Olhando por ali Parece que o cara tem um chifre Eu acho que eu vou dar a volta Porque tem dois aqui Eu acho que eu vou dar a volta Tentar pegar aquele por cima Acho eu Que se eu pegar aquele cara por cima ali Ninguém vai me ver Assim eu espero né Já aproveita aí Depois para deixar o seu comentário No vídeo Que eu leio todos os comentários Que vocês deixam aqui no canal Tem coisinha para eu pegar aqui Para saquear Cinco drachmas Que beleza Tem flechinha que eu já estou cheio Mais quatro drachmas aqui Nove no total Vamos ver se eu consigo pular em cima do cara Daqui não Porque ele não ficou brilhando Então daqui não deu né Aqui está parecendo que é uma área de exploração Deixa eu ver se daqui dá Aí sim Daqui dá para assassinar Ai meu Deus Não me vê Não me vê Ah me viram Que droga Mas tudo bem Já matei uma galera Vamos na flechada aqui O ideal é acertar na cabeça Você dá mais dano Mas é mais difícil Obviamente acertar na cabeça Morre miséria Vai meu Deus Tomei Pior que está sem muito lugar Para eu esquivar aqui Porque tem essa tenda aqui Atrás de mim O negócio é defender No escudinho Espadada nele Morreu Foi para o saco Toma nas costas Para deixar de ser besta Miserável Esse foi para Não era para agarrar você Não miséria Deixa eu soltar esse cara aqui Pronto Tem coisinha para pegar aqui Sempre importante Ser importante saquear Olha só um cetro hein Um cetro 29 de qualidade Ganhei mais um drachma também Vamos agora Libertar o carinha Espera aí Deixa eu só ver Saquear tesouro Eu saqueei Eliminar capitão Ué mas o capitão Não estava aqui Mas que estranho Eliminei todo mundo E o capitão não está aqui Muito estranho Bom Não está aqui Não está aqui Deixa eu saquear as coisas Vamos libertar o cara Melhor assim Porque o capitão Geralmente me dá mais trabalho Caramba Alguém está me vendo Quem está me vendo Olha Jesus Olha o carinha lá em cima É o capitão Olha a coroinha aparecendo Ali em cima dele Ele é o level abaixo Do meu também Mas é o capitão A gente não pode Achar que é fácil Derrotar o capitão Derrotar o capitão Um Pode me libertar? Deixa eu te tirar daí. Depressa. Os bandidos aparecem igual ratos. Pode me liberar. O que é isso? Obrigado. Mas por que me salvou? Sua tia me falou da sua situação. Eu libertaria qualquer um que foi preso injustamente, mas jamais poderia ignorar um protetor em perigo. Você é um medjayi? Nós somos da mesma irmandade. Sim, tenho que correr até em casa. O chefe, Romero Gordo, levou os grandes famintos em um assalto. Você parece um leão. Me ajuda a enfrentar eles. E olha só, o cara é medjayi também. Acabei ajudando o medjayi, um amiguinho medjayi. Agora eu preciso ir pra onde? Mate todos os bandidos no vilarejo de Mequetri. O vilarejo de Mequetri fica a leste. Mesmo que eu não soubesse, eu tenho que seguir o cara. Então basta eu seguir ele e aparece a indicação no mapa. Se não aparecesse essas coisas, bastava eu acionar o mapa aqui e olhar pra onde que é o leste. Seguir em direção a leste. Vamos seguir o cara aqui. Muito legal o jogo. Recomendo longa essa missão aqui. Se considerar que essa é uma missão secundária. A primeira missão que eu mostrei no início do vídeo era a missão da campanha principal. Essa aqui é uma missão secundária. Importante fazer as missões secundárias, não só porque são interessantes. Você sempre fica a par de alguma história interessante, é legal. É um dos jogos que tá sendo mais legal fazer as missões secundárias. Então as missões secundárias estão muito legais, histórias bacanas. E você ganha pontos, né? Importante você ganhar XP pra você subir de nível. Eu tô quase chegando no level 16. Provavelmente quando eu completar essa missão, eu vou conseguir XP suficiente pra ir pro level 16. E aí consigo avançar. Se você tentar fazer missões aí com level baixo, fica muito difícil. Bom, então o vilarejo aqui do Mequetri tá sendo atacado. Eu preciso derrotar esses carinhas aqui que estão atacando o vilarejo dele. Nossa senhora, já tem flechado. Vamos passando aqui a cavalo. Já caiu do cavalo literalmente. Esse aqui é inimigo também. Já me deu espadada. Olha o Metrek aí em vez de me ajudar, ficou olhando. Sou assustado. Vamos, meu filho. Dá uma porrada pelo menos. Nossa, ele deu uma porrada na mulher, vocês viram? O cara deu uma porrada na mulher. É que não tinha a Lei Maria da Penha nessa época ainda, senão o cara ia se lascar. Que idiota. O cara deu uma porrada na mulher em vez de me ajudar. Será que eu pego o cara por cima? Eu não pego. Poderia já pegar por cima. É que todo mundo já me viu, né? Eu tenho que estar stealth pra poder pegar o cara assim na finalização. Nessa que você pula, né? Por cima. Não tava stealth, então não deu. 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 Onde está o nosso protetor? Por que os deuses nos abandonaram? Corra! Corra! Mequetri, acho que acabamos aqui. Você lutou como um leão. Eu aprendi muito com você. Você fez de mim um protetor melhor. O Egito precisa de mais pessoas como você. Ele precisa de mais pessoas como nós. Vou fazer canções dessa batalha pra minha tia se lembrar deste dia. Ha! Missão concluída, o rio faminto, consegui chegar no level 16. Por causa disso ganhei mais um ponto de habilidade, o rio faminto, porque animais que vivem geralmente no rio, não que sejam animais marinhos os hipopótamos, mas eles ficam muito no rio. Ficam sempre se banhando e tal, ficam os passarinhos em cima do hipopótamo comendo lá os carrapatos nas costas deles e tal, então eles ficam muito no rio. Geralmente rio é território. Rio na África normalmente é território de hipopótamo. Já não tem muita água no lugar. Quando você acha água, acha uma galera lá, acha vários hipopótamos. Então por isso o rio faminto. Quem foi lá no rio acabou sendo comido. Covil do crocodilo! Você encontra muitas vezes covil de algum animal. Geralmente é um animal diferenciado, um animal especial. Por isso que o covil é conhecido. Então sei lá, tem o covil do abutre, tem o covil do crocodilo. Olha o crocodilo aí. E aí você tem que matar. Eu já ganhei XP por ter encontrado o covil. Se você matar o animal do covil, você ganha mais XP. É importante. Você ganha bem mais do que se você só encontrar. Já que eu encontrei o covil, já ia até terminar o vídeo, mas já que eu encontrei. Vamos matar aqui esse crocodilo. O covil do crocodilo. Ai, nossa. Nossa! Esse é o caraca! Esse é o caracrodilo, meu. Olha o tamanho do crocodilo. Que que é isso? Esse é o Killer Croc. É um easter egg do Killer Croc. Isso aí só pode. Porque um crocodilo desse tamanho, isso é um easter egg do Killer Croc. Olha que absurdo isso. Olha a diferença desse crocodilo que eu já tava achando grande pra esse. É o crocodilo rei. Aparece até uma coroinha lá na cabeça dele. O crocodilo Killer Croc. Level 14. Imagina se eu tivesse encontrado esse no começo. Quando eu tivesse level 3. Viesse aqui, ia morrer facinho. Ainda bem que meu arco é poderoso aqui. Mais uma flechadinha. Eu mato ele. Ah, garoto! 300 de XP. Ai, meu Deus! Tem outro crocodilo aqui. Jesus é crocodilo pra caramba. Essa aqui era mãe. Esse aí são os filhinhos. Os que pareciam grande antes, agora parecem até pequenininhos. Vamos na flechada, que a flechada no crocodilo dá bastante dano. Ai, meu Deus! Foi pro saco. Bacana! Pelo menos vai ter muito couro duro aqui pra eu pegar. 8 de couro duro também? Meu Deus do céu! Dá pra fazer umas 50 bolsas de jacaré aí com esse crocodilo. Legal! Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Não esperava encontrar esse crocodilo gigantesco. Olha o tamanho. O dente do crocodilo parece uma espada. Você tirar um dente ali, você faz uma espada com esse crocodilo. Muito legal ter achado esse covil aqui, meio que sem querer. Foi legal pra mostrar pra vocês. Deixa seu like aí. Não esqueça. Deixa o seu comentário também, que eu gosto muito de meus comentários que vocês deixam aqui no canal. Eu tô abismado ainda com o tamanho desse jacaré. Nunca ia imaginar que eu ia encontrar um jacaré deste tamanho aqui. Gente do céu! Eu espero que não tenha um covil da cobra, né? Pra parecer uma cobra gigante. Aí vai ser a missão do Kid Bengala. Vai ficar estranha essa porcaria aí, hein? Mas beleza, então. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Hoje eu vou ficando por aqui. E tem uma múmia ali em cima, né? Tem um sarcófago ali em cima com uma múmia também. Você acha de tudo nesse jogo. Você vai explorando, você acha de tudo. Mas em outro momento eu exploro essas coisas aqui. Hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Ficou uma mistura ali de Egito com uma cumbi. Ó o teu jacaré aqui. Então é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Fui! E aí Obrigado.